Plantão Bacurau do canal Carlos Afonso TV do Youtube Inscreva-se, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações Siga a gente também no Instagram, Carlos Afonso TV A notícia, nu e crua, com responsabilidade para você Estamos aqui no povoado de Itamirim A situação é essa, do rio Itapecuru Já começou a invadir alguns pontos estratégicos No caso, este bar que você vai vendo é o bar Beira Rio Do Zico, como é conhecido aqui no povoado de Itamirim Ali de fundo você acompanha é o pia O pia que foi construído, normalmente, quando a maré está baixa Quando estaria baixa, é de mais ou menos 3 metros de altura o pia A gente observa detalhe do chão até o pia ter 3 metros de altura Completamente já cobrindo A maré está enchendo neste momento E já está o primeiro coberto e o segundo já está sendo coberto também pela maré A maré continua enchendo E o balancinho da criança que está bem ali também Esse já começa ali e a água chegar bem próximo dele Ou seja, o nível da água do rio Itapecuru Cresceu muito nos últimos dias em decorrência das fortes chuvas Que caem em todo o estado do Maranhão praticamente E aqui nessa região não é diferente Ou seja, a preocupação aumenta por parte dos moradores E é isso que este morador fala conosco a respeito da preocupação Preocupa demais Só ela já está por arredor aqui, já está preocupando a gente já Mas todos os anos é isso, né? É, quase todo ano, quase Praticamente quase todo ano Ela entra aqui na área aqui Neste período era normal? É, normal Quase tempo que entra assim O ano passado foi no mês de abril, de março E depois foi até mês de maio também, outra enchente Foi duas vezes, aconteceu Mas você chegou a ficar desabrigado, né? Não, não, não A gente, eu não fiz, eu me mudava daqui, né? Mas foi tudo moldado aqui Mas foi tudo cheio Tudo parado, é Vai ter residência Isso E agora nessa madrugada, já chegou mais alto? Ah, foi até ali naquele pediamento ali Já foi mais alto aí E a previsão, quem sabe, para frente o que pode acontecer, né? Ela pode ficar por arredor e pode entrar aqui também Porque está chovendo muito, não é não? De acordo com o período, né? Isso, é isso aí Quando chove demais, aí tu já te preocupa, né? Ah, preocupação é quando entra o inverno Quem mora aqui na Vila do Rio, tu já sabe, né? Já fica aqui em Trastor, né? É, já é preocupado Agora é só esperar com toda tranquilidade que tu vai estar aqui no março Isso, é isso aí Observem também no detalhe que a rampa aqui do lugar também Do povo de Itamirim Já o nível da água chegou muito, já muito em cima As canoas já estão bem próximas até mesmo da escadaria da igreja Que é aqui no alto Então já está o nível muito alto Dentro do clube de festa também Você vai observando o clube de festa do espaço cultural A água também já invadiu Repito, neste momento A água, a maré está enchendo, né? Está enchendo nesse momento Até praticamente meio-dia Ela vai encher demais nesse trecho É bom lembrar que não somente aqui Mas a defesa civil já esteve em vários pontos Pela manhã na cidade de Rosário Um ponto estratégico e bastante observado É aquele de Corapau É o povoado de São Miguel A estrada que todos os anos No período de cheias é atingido fortemente E os moradores têm dificuldade para fazer a travessia Pessoal da defesa civil já estiveram por lá E falam conosco A respeito deste momento Que preocupa a todos E também dessa vistoria que aconteceu Lá no povoado de São Miguel Que aliás, tem transporte já sendo disponibilizado Para aqueles moradores Nós já vimos acompanhando Há vários meses, na verdade E nessas últimas semanas A gente intensificou As historias nesses locais Vindo de Itaipu Descendo ali em São Miguel Corapau Essas localidades E chegando até em Itamirim Lá em Corapau Qual é a situação de lá Naquela região de São Miguel Vai precisar de transporte? Como é que funciona? É, nós já Alinhamos já o transporte A prefeitura já deu o transporte As pessoas que irão atravessar Aqueles pessoas que estão ali Sofrendo com essa enchente E agora nós estamos na fase De monitoramento Nós também pedimos à população Que qualquer intercorrência Que ocorra Que venha a ocorrer De precisar de Alguém sair de sua residência Que entre em contato conosco E nós já estamos aqui para ajudar Aqui mora em São Miguel Como é que vai funcionar? E a partir de quando? A questão do transporte Para passar principalmente Aquelas motocicletas Que é um transporte Que o Petro Aude utiliza muito Sim A questão de São Miguel O que ocorre É que nós já temos As pessoas que irão transportar Hoje já começa O transporte dessas pessoas Com a canoa Que a prefeitura está disponibilizando Gratuito? Gratuito Não paga nem uma motocicleta? Não, não, não Tudo por conta da prefeitura? Tudo por conta da prefeitura E aqui também nessa situação Vocês estão vistoriando Justamente para saber Quem está sendo atingido Como é que vai ser feito o procedimento? Justamente O ano passado Como já sofremos com as enchentes Então automaticamente Nós já temos o cadastro De pessoas que podem ser atingidas E também se surgirem novas Nós já estamos começando A fazer esse cadastro Já estamos monitorando Então é isso Como disse anteriormente O pessoal da Defesa Civil É aguardar agora Principalmente alguns pontos Vai ver se vai ser atingido muito mais Se o Rio vai começar Trazendo essa água E eles começaram a monitorar Maré enchendo Essa aqui é a preocupação dele E de todos que moram Na região Deixa o seu like Ativa o seu ninho Para receber as notificações E siga a gente no Instagram Carlos Afonso TV A notícia no Icrua Com responsabilidade Para você A notícia no Icrua